Música É isso aí pessoal, esse é o Bonaldo em Forma. E Bonaldo em Forma que é sempre bom praticar atividade física. E eu sou a prova viva disso. Gente, eu sofri um acidente quando eu tinha 19 anos de idade. Depois desse acidente pessoal, eu fiquei gordo, pesadão, mas a vida é dinâmica. E por isso que eu voltei, eu me levantei e voltei a praticar atividade física. E eu acabei me tornando Mr. Universo. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar vocês. Ensinar vocês de casa que você pode praticar o exercício em qualquer lugar. Até mesmo dentro d'água, como nós estamos aqui. Certo pessoal, vamos começar então. Vamos começar leve. Pessoal, com uma corridinha. Bastante movimento das pernas. Você pode andar aí para o lado. Olha que legal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4. Pessoal, esse exercício que a gente vai fazer agora é um exercício muito bom, porque ele massageia a circulação do pescoço e da coluna. Entendeu? É bem parecido com esse que a gente estava fazendo. É um louva-a-Deus, só que no final você vai fazer borbulas na água. Tudo pronto? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, hein? Um, dois, três. É um, dois, três. É um, é dois, é três. De novo, hein? É um, é dois, é três. Borbulha! É isso aí, alonga, respira. É isso aí, pessoal. Mas agora, para finalizar, nós vamos pegar um peixe. Aqui é uma região muito, a fauna é muito rica, nós vamos pegar um peixe. Certo? Certo. Vamos fazer um exercício com peixe, para provar que você, que é pescador, também pode fazer exercício. Você que lida em peixaria também pode fazer exercício. Todo mundo pode fazer exercício. Certo, pessoal? Bem, sim. Então vamos lá. Respiração, concentração. No três, a gente vai pegar o peixe, hein? Um, dois, três. Pega! Pega! Aê! Todo mundo pegou o peixe? Peguei. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Um exercício muito simples, que vai trabalhar os tríceps, bíceps e bilaterais. Certo? Então vamos lá. Direita, centro, esquerda. Todo mundo comigo. Direita, centro, esquerda. Flexiona as pernas. Direita, centro, esquerda. Flexiona as pernas. Direita, centro, esquerda. Agora mais complexo um pouquinho, pessoal. Direita, centro. Esquerda, centro, abaixa. Volta. Direita, centro. Esquerda, centro, abaixa. Aê, pessoal. Agora, oferecendo o peixe para Deus. Levanta, levanta e oferece para Deus. Olha. Parou, levanta o peixe. Estica. Traz no peito agora. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício que trabalha muito braços e posteriores. Que é um exercício muito praticado também em peixarias e açougues e outras coisas, etc. Nós vamos cortar o peixe. Pegando a faca com a mão direita, o peixe deste lado, na mão esquerda, você vai fazer o movimento de cortar o peixe. O movimento de cortar o peixe. Todo mundo me acompanhando? Gostinho. Ó, dá mais uma cortadinha aqui. É um movimento muito bom para quem trabalha em peixaria. Agora, com a mão direita, você vai destripar o peixe. Você vai tirar as tripas do peixe. Vamos lá, pessoal. Todo mundo comigo. Faz a base. Faz a base de todo mundo. É um. Dois. É um. Dois. Mais uma. Um. Dois. Mais um. Um. Dois. Pronto. Agora, você levanta o peixe no alto e movimentos circulares com o peixe. Para lavar, né? Para lavar o peixe, para o peixe ficar limpinho e você pode deixar botar na panela, na sua muncheca. E é isso aí, pessoal. Agora, jogando para trás, hein? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Bonaldo e Forma. E você aí de casa, pratique exercício físico, porque exercício físico é atividade, é saúde, é flexibilidade. Tá bom? Um abraço para vocês aí de casa. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti